Quando o návio finalmente alcança a terra E o maço na nossa bandeira se enterrar Eu vou poder pegar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Coisas do coração Boa gente se tornar rima perfeita E assim virarmos de repente uma palavra só Igual a um nó que nunca se desfaz Famidos um do outro como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Tomamos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues de um abraço que suporta o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas Uma mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Igual a um nó que nunca se desfaz Amidos um do outro como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Coisas do coração Coisas do coração Coisas do coração Legenda Adriana Zanotto